Então gente, estou aqui com o Zé, estou aqui no Zé Talks e eu tinha gravado uma entrevista com ele na VegFest, mas eu perdi o vídeo infelizmente, mas eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para ele, ele vai explicar agora um pouco sobre os princípios da alimentação viva, os tipos de alimentos, os biogênicos, os biostáticos, etc, quanto a experiência dele com a alimentação viva. E vamos começar, fale um pouco sobre a sua trajetória, o começo, como foi. Aí eu comecei, a pressão de viva, como eu vinha me recuperando de dependência química, na Escola Nacional de Saúde Pública, aí eu já tinha parado de dependência química de álcool e tal. E aí, eu achava muito barulho aqui, já estava barulho aqui, já estava barulho aqui, não, você que está, vamos lá. Então, é isso que eu estou te falando, eu me tratava de álcool livre na Fiocruz, e depois estava devido à sobriedade, eu conheci o Alimento Vivo lá. E aí eu comecei a partir com o Alimento Vivo, achei maravilhoso o princípio do Alimento Vivo, que são alimentos biogênicos e alimentos biotivos. E foi muito fácil o Alimento Vivo, a complicação que se manda aí pela internet, por custos caros, já estou me entendo porquê, mas o biogênico são alimentos que germinam, que geram vida, são germinados e brotos. E os biotivos são as frutas, verduras, terribos, como é isso, pronto. Porém, eu vi que a dificuldade para eu mudar de hábito, era a mesma dificuldade que eu tive para tirar a droga, então eu fiz uma associação de assim, os retox é justamente isso. Eu pego toda a metodologia de você parar de usar uma droga, para a pessoa parar de, não ver as coisas que você está acostumado a comer, que seriam os biostáticos e os biocídicos. E assim, para quem quer começar a alimentação viva, se livrar dos biocídicos e etc., como você recomenda esse processo de biodança? Primeiro, primeira coisa, eu recomendo assim que as pessoas fiquem até meio-dia, tirem uma semana para ficar até meio-dia só comendo fruto. Não se preocupe em aprender a germinar, vai conhecer de tamanho tão viciado, meu Deus do céu, e vê o que vai acontecer, se vai ter ansiedade, se vai ter irritação, se vai ter raiva, se vai ter tristeza, se vai ter tudo isso junto. Isso são reações, essas emoções são reações à abstinência das substâncias. Então ela vai começando a ver que não adianta a pessoa pegar o melhor caro, o curso mais caro, aprender alimento viva, depois ele chega, ele não tem uma cozinha própria para fazer alimentação viva. Ele não tem noção do que é que ele vai enfrentar para a sua mudança de hábito. Você está aqui nos Etox, você está vendo, você viu ontem aqui, as pessoas falaram que é a segunda, terceira vez, como é que é difícil mudar um hábito. Então é, eu prefiro, porque aprender alimentos viva é muito fácil, comer cru, comer germinado é muito fácil. O problema é esquecer o passado. Então a recomendação que eu dou é que vá averiguar o quanto você está viciado em só comer. Então fica até meio dia só comendo frutas. Você já sabe germinar? Faz lá um suquinho verde e tal, mas se não sabe, só para ver, para ter uma dimensão do que é que você vai enfrentar em você, certo? Com você mesmo, na questão das viciações aos amigos, aos açúcares, ao sal, ao animal e ao quente. Então você vê, se observa e você, sabendo o que é que você vai enfrentar, você começa a fazer a sua metodologia de como ir acrescentando aos poucos isso, ir aumentando devagarinho, diminuindo e procurar ajuda, porque nem existe grupos de alcoólicos anônimos. Eu, em algumas cidades, eu tenho pessoas, grupos que conseguem já fazer essa reunião e conversar e tal, trocar assuntos a respeito. Mas o que acontece é isso? Vá ver o quanto você está viciado e literalmente viciado na sua comida tradicional. Lógico que a alimentação viva, ela é diferente, a biogenia é diferente da nutrição. A nutrição vai procurar carboidrato, proteína e gordura, tem aquela pirâmide. Quem escolhe biogenia não pode nem falar o linguajar que a nutrição faz. Então você vai procurar alimentos que tenham vitalidade, as sementes germinadas. Se você pegar ela e jogar no hotel, ela vira uma planta. Então, essa inteligência, essa vitalidade que a semente germinada tem, é que eu vou atrás dela. É o que eu venho fazendo há 22 anos. Não tenho plano de saúde, não sei que ir na médica o tempo todo, mas uma vez que eu tive uma picada de areia no meu pé, que eu fui parar no hospital, foram fazer meus exames e eu com 59 anos de idade na época, tinha uma idade metabólica de 13 anos. E eu não tenho um suplemento, não tenho essa paranoia e essa tara que as pessoas têm de se verem assustadas, sem fé, sem acreditar que nesse processo criativo aí nos foi dado tudo de bombejada. A gente não precisa matar nada, a gente não precisa matar bicho, a gente não precisa matar homem, a gente não precisa matar nem comida. O Evangelho é Sênior da Paz, que é um livro que tem as dicas para a gente estar na alimentação viva, que é uma compilação daqueles pergaminhos do Mar Morto, segundo os arteólogos, uma grande descoberta arteológica. Então lá está o próprio Jesus falando que a comida não pode ser mais feita que o sangue. Então, você quando descobre que as moléculas de silício são proexigidas por uma molécula de água, que a 36 graus essa água se rompe e a molécula de silício é oferecida, se ignorou, a toda uma ciência, todo um carinho previamente estabelecido para a gente. E a gente vira as costas para isso, porque vai atrás de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa, e a gente trocou fé por pesquisa. E as pesquisas, a gente sabe que com os padrões morais que a gente vê hoje dos nossos políticos, dos nossos cientistas, o comprometimento com o capital influencia nas pesquisas. Uma verba é dada para uma pesquisa, mas já com o resultado previamente estabelecido. Quem vai bancar o dinheiro para uma pesquisa, ele quer um resultado. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida. A própria Associação Internacional de Jornalismo Investigativo já fez uma denúncia sobre o colúnio, entre as maiores coisas. E é isso que eu digo. O conselho que eu dou é isso. Tomar muito cuidado, tomar muito cuidado, porque a saúde nossa é um troço muito sério. Não é para entrar para o alimento vivo, para combater câncer, trazer a pessoa a mágica em 3 dias, curar hemorroidas. Não, é para entrar no alimento vivo para você se conhecer, saber que você pode comer muito menos. Você pode entrar dentro desse processo ecológico de não comer tanto planeta. Porque o grande erro que eu vejo também nas pessoas, da minha época, que fazem alimento vivo para cá, é porque se o alimento vivo é melhor, por que eu tenho que comer a mesma quantidade? Se o alimento vivo desperta o instinto alimentar, por que eu tenho que fazer cardápio? Tem hora de almoço, tem hora de almoço. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas naquela galera que começou em 97, por aí, aqui no Brasil, a fazer isso, que é 22 anos que eu tenho de alimentação, porque eu vejo observando isso. A diferença de Zé vivo para as outras pessoas que fazem alimento vivo é essa. É a ótica que nós estamos aprisionados pelas substâncias químicas que as comidas biocíticas e biostáticas nos impõem. E lógico, mas as pessoas, as comidas biocíticas e biostáticas são os carboidratos, são as proteínas, são as gorduras que nos passam como solução mágica para o nosso problema. E não é verdade, porque todo mundo que usa essa alimentação, e até veganos e tal, tem que estar suplementando. Eu não suplemento, eu não posso tomar um remédio... O remédio deu uma topada, que nem nesse caso, que eu tive que tomar antibiótico, eu tomei antibiótico, porque eu não sabia que era aranha. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Depois é que eu fui ver que era uma picada de aranha, aquela que tem uma hemotoxina muito grande, o pé ficou horrível. Eu esgotei todos os meus recursos, eu vou lá no médico ver o que eles podem dizer para isso aí. Então, eu queria que você explicasse assim, e que explicasse para as pessoas como funciona o Zetox, como é esse processo, as mudanças que você vê nas pessoas que participam. O Zetox começou com uma brincadeira, né? Porque eu trabalhava e morava lá no Estão Maria Bonita, lá no Rio. Foram cinco anos que eu fiquei lá e lá tinha, né? Detox, super detox. Zetox assim, e eu conhecedor já de alimento vivo, eu vi que ela, mas não concordava com aquilo, porque eu sabia que se eu desse um suco verde, o enema nas pessoas, já seria um lugar. Aí comecei a brincar a fazer o Zetox, começou na brincadeira, começou a querer ficar comigo fazendo o Zetox, e ele foi aplicando o Zetox, as pessoas ficam sete dias comigo, jogando água por cima e água por baixo. Ou seja, uma dieta líquida, coada, sem fibra e enemas. Porque a maioria das pessoas desistem de um programa de desintoxicação ou de uma mudança alimentar, porque começam a passar muito mal. Porque quando você começa a comer biogênico, o teu corpo ganha uma potencialidade para se limpar muito grande. Só que esses resíduos sólidos indesejados que estavam habitando o nosso intestino, eles não vão formar bolo fecal e sair, eles vão ficar flutuando lá e a circulação passa, a gente vai ter tonteira, enjoo, passa mal e tal. Então, o enema entra como o Salvador diz. O enema não vai tirar a flora boa, o enema não vai fazer o bumbu ficar viciado. O enema é um procedimento antinatural? É, porque a comida que estava lá suja também é antinatural. Então, todos esses troços, esses recursos que a gente faz. E eu fico aqui sete dias com as pessoas, recomendo às pessoas, faz todos os exames antes. Faz todos os exames depois, quando sair, as pessoas têm notado diferenças e começa um processo de recuperar a sua saúde, não de curar uma doença, porque quem cura a doença é médico. Eu não cuido de doença, eu não entendo de doença. São oito mil e poucas doenças protocoladas dentro das coisas, com seus devidos protocolos. Então, quem quer cuidar de doença, não vai procurar de a vida. Primeiro, a doença, às vezes, é 10, 15, 20% de uma pessoa. Então, a pessoa perde, dando 15%, que aquilo acaba crescendo. Eu preciso pegar o resto que sabe trabalhar a saúde. Porque a coisa mais perfeita que existe no nosso planeta, se você ser humano, não pode dar defeito. Uma coisa que é feita em margem e semelhança de Deus, não é para dar errado. Então, a gente tem que voltar a isso. E a ajuda que eu faço nas pessoas durante esse período é justamente essa ajuda da dependência química. As pessoas vão apresentar a abstinência aos amigos, vão apresentar a abstinência ao quente, vão apresentar a abstinência à comida animal, vão apresentar a abstinência ao sal, vão apresentar a abstinência aos açúcares. Nada disso é dado aqui nesses... Nem nada sólido para se mastigar, que é para a gente ver mesmo o bicho ficar nervoso, danado. E a gente poder atrapalhar essas questões emocionais da pessoa. É isso que é o Zé Tóquio. Lógico que a mulherada perde peso, o homem perde muito mais, as pessoas perdem peso. Aqui a média está sendo... Hoje nós estamos no quinto dia do Zé Tóquio, as pessoas já perderam 4 a 5 quilos. Variando aí, perdeu os 4, outro perdeu 4, outro perdeu 5 e tal. Aqui no alto da serra, além dos sucos, o que é necessário para o Zé Tóquio são o ambiente. Nós estamos aqui no alto da serra, silêncio, alguns tocando o zoologinho, outros bateram o papo, passariam cantando, não tem poluição sonora, não tem poluição ambiental, água aqui é de poço, todo esse ambiente em que o ser humano teria que procurar viver em ambiente saudável, porque você fazia uma alimentação viva. E dentro de ambientes insalubres, você tem que caprichar, porque você está sendo contaminado. O ambiente nos alimenta, o ambiente nos alimenta também. nos prós. Após passar esses 7 dias de água por cima, água por baixo, os dois primeiros dias são os mais terríveis, porque as abstinências pegam, mas depois com as produções de endorfinas acontecendo, as pessoas ficam mais alegres, mais simpáticas. Há um bom entendimento, normalmente há confusões, porque é um estado de perplexidade que alguns fúlgicos que passaram tanto tempo sem comer tanto, sem exagerar tanto de comida, comendo muito pouca coisa e ficando com um efeito super bem maravilhoso. E percebendo, né, que ficaram lá com aquelas mais abstinências, o quão estamos viciados de comida, porque as pessoas não ficam com falta, com a vontade de comer isso, com a vontade de comer aquilo, mas com o tempo passar do tempo ninguém fica fraco, tonto, mole e tal. Só isso. Então, eu quero agradecer ao Zé pela oportunidade de estar participando do Zé Talks, que está sendo uma experiência maravilhosa, ele me convidou. Eu quero agradecer muito a ele e as pessoas aqui são muito, muito aconchegantes, são simpáticas, mesmo na abstinência. Mesmo na abstinência. E aqui é um lugar maravilhoso, lindo, calmo. Faz você, além de desintoxicar, no corpo você desintoxica também o espírito, a mente. É muito calmo aqui, é uma experiência maravilhosa, eu recomendo a todos. E mais uma vez, obrigado, Zé. Está sendo muito bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá?